Hoje o tema é esse, quais foram as caras que eu já cometi na vida, as decisões ruins, vou falar quatro pontos, decisões que eu tomei e que não deram muito certo, aí depois a gente vai ver dessas quatro qual foi a pior escolha da minha vida, tu tem alguma pior escolha da tua vida, alguma coisa que tu disse, putz, isso eu não devia ter feito nunca? Quando eu tinha um ano e meio de treino no Muay Thai, eu e meu professor, a gente decidiu entrar no maior evento de luta em pé do Brasil, o primeiro K1 Brasil, era um torneio de oito lutadores, você tinha que vencer três lutas na mesma noite para se tornar campeão, e nesse evento foram escalados sete grandes nomes no Brasil, um dos maiores nomes na atualidade do Brasil, e o oitavo era eu, um mero principiante. Ainda consegui passar pela primeira luta, fui para a segunda luta, mas a experiência do adversário prevaleceu, tomei uma ajoelhada no segundo round no maxilar que quebrou em dois pedaços. Ele está com a palavra que quebrou, não tem condições, o Beto já chegou para olhar, a ajoelhada foi muito violenta, um golpe perfeito, doutor Paulo Cabelo está olhando o jogador de time. E aí 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 Ânsia de disputar um cinturão, o primeiro cinturão de MMA, naquela ânsia de ganhar aquela graninha que estava precisando, eu não dei ouvidos a eles e fui. Eu perdi peso sem treinar, só deitado na cama. Bati o peso fraquíssimo, fui no outro dia lutar, ainda estava com um pouco de febre. Resultado, eu fui jogado de um lado para o outro do ringue igual saco velho de lixo. No segundo round, a luta foi para o chão, o adversário montou e me desferiu um soco no meio do olho. Pelo que eu me lembro, foi a dor mais intensa que eu já senti na vida, soco dentro do olho. Comecei a berrar ali na hora, o médico teve que interromper, eu não queria que ninguém tocasse, fiquei assim desesperado. Graças a Deus eu fiz os exames e não deu nada, mas na hora eu pensei, meu Deus, acabei com a minha carreira agora. Mas graças a Deus não deu nada de grave, só fiquei com o olho preto igual um zumbi, olha só. Esse olho ficou assim por mais de dois meses, só depois que ele começou a aliviar. Começo de 2016, já estava no UFC, já tinha feito três lutas, vencido três lutas por nocautes maravilhosos. Mas na preparação para a minha terceira luta, eu machuquei meu ombro. Fiz a luta, graças a Deus deu tudo certo. E aí eu estava muito empolgado com três vitórias seguidas por nocaute, coisa que é bem difícil de acontecer no UFC. Aí na empolgação, pedi para o meu empresário, pode marcar a próxima luta, vamos com tudo. Ele conseguiu marcar a luta logo dois meses depois já. Só que quando eu voltei para a academia, o meu ombro começou a doer, começou a me dificultar para caramba para treinar. Eu já não conseguia subir ele para defender um golpe. E aí eu comecei a faltar treinos, não me preparei direito, não consegui perder peso direito. O que aconteceu? Na luta, eu perdi. A luta mais importante para mim dentro do UFC, com um adversário de nome, que era o Chris Camose. Tomei porrada durante três rounds, ele venceu por ponto. Vamos indo lá naquele apartamento antigo que eu morava, que eu nem entreguei ainda. Tem que pintar ele essa semana para entregar. Chegou um correio lá, uma correspondência que eu quero mostrar para vocês, bem massa. Caramba, olha o que chegou aqui, cara. Correio chegou. Sabe o que é isso? Esses são os meus tênis que chegaram para eu treinar. Um para minha esposa, dois para mim, um para o meu treinador. A gente comprou tudo junto, fez um pacotão para chegar no endereço só e chegou perfeitamente. Chegou bem rápido. Chega bem embaladinho, olha. O endereço deles aqui, hotfit. Quero abrir um pelo menos para vocês verem. Então, por que eu comprei esse tênis? Esse aqui é o modelo da Nike Metcon 2. Ele é basicamente feito para levantamento olímpico, treinamento de peso, terra, agachamento. Muito bem reforçado aqui na frente, olha. Ele, ao mesmo tempo que tem o amortecimento, ele é bem estável, bem fixo no chão. Ele não vai ficar balançando e me dá instabilidade no joelho, no tornozelo. Top! A Hotfit, um tempo atrás, eles me mandaram um tênis em forma de presente. Pô, foi irado. Eu não mostrei no vlog porque não tinha vlog ainda. E dessa vez, eu precisava realmente comprar um tênis. E eu pensei, pô, vou contribuir esse carinho e vou comprar na loja deles. Aí, segue eles lá. Aqui é o Instagram. E eu gosto de dar moral para quem me dá moral. Mas se você quiser comprar um tênis, compra lá com eles que os caras são top, são ágeis. Chega rápido a minha mercadoria e é seguro. Internet é tudo, cara. Falando sobre o último ponto, quarto ponto. Quem viu o vídeo da minha história deve imaginar que o quarto ponto seja eu ter ido para os Estados Unidos. E as coisas não deram muito certo lá. Então, essa decisão eu não vou explicar em detalhes aqui porque está no vídeo. Está aqui, olha. Nesse vídeo aqui. Vamos para casa e eu vou decidir qual foi a pior decisão da minha vida. Em termos de carreira profissional, né? Graças a Deus, na minha família, todas foram certas e eu sou muito feliz com isso. Eita! Que cara é essa, cara? Cara, essa é a única cara que você tem. Senta aqui, eu quero falar contigo. Se for boa. O que que manda? Que história é essa de você ficar espalhando por aí alguns erros do nosso passado? Eu sei que alguns deram errado, outros deram terrivelmente errado. Mas qual é o motivo de você revisitar o passado? Não cara, é que assim, eu estou fazendo um vídeo sobre qual foi a pior escolha da minha vida. E esses dias eu fiquei pensando na cama. Pô, será que tem alguma coisa que se eu mudasse a minha decisão, a minha atitude, eu estaria em outro lugar, teria um outro resultado. Mas de bobeira, assim, nada a sério. E aí eu já até comentei aqui nesse vídeo, esses quatro pontos. Hum, não sei. E eu acabei achando só quatro pontos, então eu acho que a gente está bem na fita, né? Cara, posso te dar a minha opinião? Claro, claro, fala aí. Cara, eu acredito que remoer o passado atrás de coisas certas ou erradas que a gente deixou de fazer, isso não leva a lugar nenhum. Só deixa a gente frustrado, talvez arrependido de alguma coisa. E esse sentimento, ele pode destruir a vida de qualquer um. Pô, Mano Bé, tu tem razão. Se a gente começar a remoer o passado em busca de falhas, a gente pode se tornar alguém muito amargurado, né? Muito preso ao passado e nos impedindo de construir alguma coisa no futuro. É isso, cara. Não vamos tentar corrigir o passado. Os erros que a gente cometeu foram lições aprendidas. E as tragédias que a gente viveu nos tornou mais fortes, criou uma armadura muito poderosa que reveste nosso corpo e nosso espírito. Fantástico, meu irmão. Então, tudo que a gente já viveu de escolhas, seja elas boas ou ruins, quer dizer, não existe escolha boa ou ruim, existe escolha apenas, né? E cada escolha, cada decisão foi um tijolinho que construiu a estrada pra gente chegar até aqui hoje. É isso, cara. É isso. É isso mesmo. E eu sou muito grato pelo nosso momento presente. E eu não poderia mudar nenhuma vírgula do meu passado, que nos transformou o cara que a gente é hoje. Vamos aproveitar o presente e ir com todas as forças pro futuro. Bora? É isso aí, meu irmão. Obrigado. Olha. Oss! Vamos junto. Vamos ver, se deu, se deu. Cateou. Vamos ver, sim. Vamos ver, sim. Vamos ver, sim.